E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno de Maio e a gente tá aqui pra mais um React. Vamos escutar o novo single de Kylie Minogue, o single que é faixa-título do novo álbum Tension. E como o Padam Padam saiu na época que eu estava de férias do canal, aí tirando um tempo para a minha saúde mental, eu não fiz o React da música aqui, apesar do vício que ela se tornou na minha vida. Param, param, eu cantava onde eu estava, param, param, era uma coisa louca, louca. Enfim, continuo ouvindo e cantando, de repente, do nada, surge na minha cabeça, como uma memória, enfim, muito doido. Agora temos música nova e eu estou aqui de volta e vamos escutar juntos Tension, enquanto não chega o álbum completo, dia 22 de setembro. Antes da gente começar, eu só quero pedir pra você que gosta muito do meu trabalho, se você tiver interesse em apoiar o canal, você pode se tornar um apoiador e ter acesso às reações sem corte e também reações exclusivas. Depois desse React eu vou gravar o React do Comeback de Justin Timberlake, Nelly Furtado e Timbaland juntos numa música, mas esse React vai só para os apoiadores. Então se quiser ver a reação sem cortes de Tension ou reações exclusivas, seja um apoiador, está aqui embaixo o link, R$12,00 por mês e você tem acesso a todo esse conteúdo maravilhoso, ok? Se você puder, é claro. Se você não puder, eu já vou ficar muito feliz. Se você não sair daqui sem deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho, já ajuda muito. Compartilhar por aí também já é uma força do caralho, tá bom? E vamos lá, play. Agora sim. Já vi que vai manter o ritmo lá em cima, vamos dançar. E aí. Tu 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 Uh Eu não tava esperando essa robotic realness Ei Baby break the tension Ei Baby break the tension Call me Kai Lele Tudo Tudo Ei Aqui, descendo Desce mais, desce Um, dois, três e Baby, break the tension Baby, break the tension Ah, que tudo Tô sapateando de alegria aqui Que delícia, Kylie Como a Kylie consegue ser Kylie Sempre sendo Kylie, sem deixar de ser Kylie Mas trazendo uma nova Kylie Sempre lembrando uma outra Kylie Mas sendo outra Kylie Como isso, Brasil? Me explica Isso se chama Kylie Amei, amei Muito Kylie Mas muito Kylie, sabe? Eu não sei falar Ó, vamos lá, me lembrou um pouco o X Não sei Tipo, nudity, speakerphone Essa coisa mais robótica, sabe? Eu gosto muito O X é um álbum que eu gosto muito Muito, muito, muito É muito Kylie Mas ela traz essa pegada do X Com uma coisa atual Kylie atual Eu acho que a música é um pouco menos Imediata do que Paramparam Que Paramparam Ela é instantânea Pro bem ou pro mal Ela é instantânea E aqui ela é um pouco mais Ela tem um building Mais assim Que tipo Você entra E saca A vibe da música Mais ali Quando entra essa parte Robótica Mas muito boa Muito Kylie Minogue Não podia ser outra pessoa Cantando essa música É uma música da Kylie Minogue Sorry Amei Amei Não tem nem o que ficar floreando aqui É muito Kylie É muito delícia Adorei Também Ela é um pouco instantânea No sentido de ser fácil de acompanhar Achei legal A melodia é pop É camp É tudo É fácil Sabe Então Tem um momento que ela fala Call me Kylie Le Le So Be Be Tipo Legal Clichezinho assim De letra Sim Mas delícia Pra cantar junto Pra dançar Pra se jogar Sabe Botar um glitter na cara Pá E vai Entendeu Amei 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 Esse álbum gente Eu não sei Eu tô achando que tipo Se a Kylie Puder ter Outro fever na carreira Vai ser o Tension Escuta o que eu tô falando Babado Espero que Não precise de memes Pra que Tension Seja tão bem recebida Quanto o Padam Padam foi Achei maravilhosa Maravilhosa E é isso gente Eu gostei E não vejo a hora De escutar o álbum inteiro Que venha logo setembro Pra gente Setembro tá aí né É hoje Basicamente É setembro Enfim Mas que venha 22 de setembro Pra gente escutar O Tension Inteirinho Até o talo Vocês gostaram? Me conta agora Que é a sua vez Eu quero saber Se vocês gostaram Bastante também Acharam melhor Que Padam Padam Vamos brincar de comparar A gente nunca faz isso aqui né Acharam melhor Que Padam Padam Ou acharam Não sei Me conta tudo aqui Nos comentários Que eu tô curioso Pra ouvir a sua opinião Pra ler a sua opinião Não sai daqui Sem deixar o seu like É muito importante Não sai daqui Sem se inscrever Não sai daqui Sem ativar o sininho Porque como é que você Vai saber Dos outros reacts Se você não Tiver inscrito Com o sininho ativado Como é que você vai falar Assim Eu gosto daquele Criador de conteúdo Mas não deixa o like Não pode É feio Não é um comportamento legal De seguidor Gente Não é E se você gosta Pode e quer Se torne um apoiador também Aí você vê Tudo sem cortes E coisas novas Exclusivas Para você também E é isso gente Muito obrigado Você que gosta de drag Queens Também não esqueça A cultura drag No geral De acompanhar A minha nova era Do canal Acompanhando E cobrindo Drag Race Brasil Já tem vídeo Sobre as queens Já tem vídeo Sobre o primeiro episódio Então não percam Se joguem nessa comigo E chame as amigas Para vir junto Traz o povo Vou nessa Obrigado por terem assistido Vou ouvir de novo Tension Até o talo Beijos E até os próximos vídeos Fui Tchau 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 Tchau